Muito bem meus amiguinhos, vamos provocar as tradicionais, pois é, não tem pra XR e nem Lander 250 com a nova Kawasaki KLX300 modelo 2024, moto trail raiz da Kawasaki que evolui pro próximo ano, melhoraram aí a suspensão, deram aquela caprichada no visual, aquele tapinha no visual e uma baita de uma moto trail que infelizmente não teremos por aqui no Brasil. Mas logo de cara você já fala isso meuzinho, pois é, logo de cara já te mando a real de que não teremos a KLX300 2024 por aqui, ela foi lançada oficialmente lá nos Estados Unidos, inclusive a Kawasaki apresentou 16 modelos novos lá nos Estados Unidos, mas de moto, moto mesmo foi pouca coisa tá, Eliminator 450 modelo novo, mais potente, tivemos também nova ZX6R, KLX300 2024, essa que você tá vendo aí, moto que vem com as rodas raiadas, pneuzão biscoito e tudo mais pro off, quando na versão off-road, temos também a versão SM e a Supermotard, em algumas combinações de cores aí, bengala dourada, longo curso de suspensão, suspensão invertida, moto ganhou também ali desenho novo na carenagem, seta farol, em algumas combinações de cores aí, moto mais camuflada, motorzão de 292 cm³ de cilindrada, balança traseira mais pro lado tubular né, escapamento morre lá em cima, esse banco finíssimo né gente, parece que não tem conforto nenhum e certamente não tem, aí a critério de XR e Eilander mais conforto sem dúvida tá, moto tá uma pegada muito off-road né, bem off-road mesmo, tem até uma pochetezinha aqui em cima dando um complemento pro visual, painel SEG digital em LCD, bem simples também, mas é uma baita moto na categoria sem dúvida nenhuma tá gente, seria sim uma baita rival pra XRE, pra Lander, mas a Kawasaki até tentou trazer a versão de Tracker né, pro Brasil, não vendeu lá muita coisa, essa moto não atende mais as normas antipolumentas aqui do Brasil, então os caras preferem não trazer por aqui, já que não vendeu legal, não vendeu o que eles esperavam, mas nos Estados Unidos a moto segue firme, segue forte, por lá custa 6.199 dólares, na faixa de 30 mil reais aproximadamente tá, nada muito longe aí de uma XRE 300 por exemplo, não informam aqui a questão da motorização né, mas sabemos que é um motor de 292 centímetros cúbicos de cilindrada, acho que fica na faixa de 30 cavalos, 30 cavalos e pouquinho, 2.7 a 2.8 de torque, aproximadamente câmbio de 6 velocidades tá gente, isso aqui é a grosso modo, porque eles não informam, mas já tive olhando configuração dessa moto em alguns sites, então é mais ou menos isso aí tá, é uma potência superior a Lander, superior também a XRE, pra quem busca uma moto braba aí pra colocar na quebradeira, essa seria a moto ideal, mas naquele mundo fabuloso da imaginação né, temos aí a iluminação da moto em LED, motor traz arrefecimento feito por líquido tá, por isso tem aí sim uma cavalaria um pouco mais alta, motor durável, potente e que sim faria alegria de muita gente por aqui, a suspensão invertida tem 43 milímetros de diâmetro, pode ser ajustável, na traseira o monoshoque também é ajustável, disco 250 milímetros na dianteira, 240 milímetros na traseira, acho que não tem ABS, lá nos Estados Unidos é permitido vender as motos sem ABS, e aí curti viu, curti as versões aí camufladas, uma moto bem legal, bem interessante, mas como eu te falei, não se enquadra aqui nas novas antipolumentes brasileiras, então não teremos a KLX modelo 2024 por aqui, fica o vídeo apenas para ordem de conhecimento, pra você que curte as motos do Brasil e do mundo todo tá gente, pintando novidade você vai ver por aqui no canal Bill Motoka, em breve novidades da Kawasaki aqui no Brasil, anotem viu, tá chegando, tá chegando novidades da Kawasaki no Brasil, mas não será a KLX modelo 2024, e aí, curtiram, gostaram? Comentem, deixe a opinião de vocês por aqui, segue o jogo e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo, galera beijo grande, beijo do Bill!